Entre arco-íris e escombros Vou tomando assento Jogando milho aos pombos Slow na estrada do tempo Me piscam cílios postiços Eu começo a contagem Voltando a fita no início Bem no fim da viagem Vou remando na areia Pisgado no enredo Rolando as sete quebras Assim morrendo de sede Com seu sangue nas veias Por que não consigo Vencer os muros e muros Dessa retoma de vidro Desejos louças se quebram São as flores na estufa Sorriso claro me assombra louco Eu saio na chuva Aterrissando no escuro Nesse olhar que me intriga Que adianta um lindo mergulho Se eu cair de barriga Vou remando na areia Pisgado no enredo Rolando as sete quebras Assim morrendo de sede Com seu sangue nas veias Por que não consigo Vencer os muros e muros Dessa retoma de vidro Vencer os muros e muros Dessa retoma de vidro Vou remando na areia Pisgado no enredo Rolando as sete quebras Assim morrendo de sede Com seu sangue nas veias Por que não consigo Vencer os muros e muros Dessa retoma de vidro Rolando as sete quebras Do tempo São as flores Na estufa Logo eu saio Na chuva Logo eu saio Na chuva